Pense rápido e responda. Qual lâmpada ilumina mais? A de 9 ou 8 watts? Se você respondeu 9 watts, talvez possa estar errado. Isso porque ainda é normal as pessoas associarem watt com o poder de iluminação. Mas neste caso, o que conta mais é a eficiência energética. Mas como calcular este valor? Primeiro você tem que saber a diferença entre lumen e watt. Lumen é a quantidade de luz emitida. Pode ser chamado também de fluxo luminoso e informa o quanto uma lâmpada ou luminária ilumina o ambiente. Já o watt ou potência diz respeito ao consumo de energia. É por isso que encontramos o consumo em watts de qualquer aparelho eletrônico, mesmo que ele não emita luz. Voltando ao exemplo do começo do vídeo. Se uma lâmpada de 9 watts tem 800 lumens, sua eficiência energética terá 88 lumens por watt. Já se a lâmpada de 8 watts tiver os mesmos 800 lumens, sua eficiência energética será de 100 lumens por watt. Ou seja, ambas iluminam na mesma proporção. Porém, a de 8 watts consome menos energia elétrica. A unidade que expressa a eficiência energética é chamada de lumens por watt. Esse valor indica quantos lumens uma lâmpada ou luminária produz a cada watt de energia que ela consome. Todas as embalagens da Avante têm essa informação. Mas você também pode fazer uma continha fácil. É só você pegar o valor de lumens e dividir pelo número de watts. E você terá a eficiência energética. Você nunca mais vai comprar lâmpadas ou luminárias olhando só a potência, não é mesmo? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. O que nós faríamos mais do mundo do mundo da solidão? E aí, gostou?